Vou trazer lançamento para você ver aqui em Devonport, uma cidade que está crescendo bastante. É um condomínio de apenas 150 casas, tem dois modelos aqui atrás de mim que eu vou mostrar para vocês e eu vou falar o preço para vocês. Vamos lá! Comprar uma casa em lançamento no começo do condomínio, todo mundo sabe que é uma boa opção. É uma opção de valorização, de você pegar no preço bom, você poder escolher terrenos. Então, essa é a oportunidade. Aqui no condomínio Mirabella, as casas single family, que são as casas mais soltas, que não são as townhouses, elas começam a partir de 315 mil naquelas casas que é de um piso só, as casas térreas, e tem as casas de dois andares a partir de 350 mil. Por exemplo, você compra uma casa de 350 mil, como essa, e você vai escolher o terreno que varia entre 3 mil a 10 mil dólares, é um preço adicional pelo lote, e também os upgrades. Então, uma casa dessa, mais ou menos, vai ficar uns 380 mil dólares. Uma casa que tem um super terreno, 3 quartos, mais um loft, e a gente vai vê-la agora. Pessoal, nesse condomínio, vão ter casas single families, que são essas casas aqui que eu estou mostrando, e vão ter townhouses também, que eu vou mostrar em uma outra oportunidade. Mas, primeiramente, essa casa aqui que você está vendo, tem mais ou menos 190 metros quadrados, 4 quartos. Já essa outra casa aqui, é uma casa menor, de 145 metros quadrados. Essa tem 3 quartos, 1 escritório, e no momento, onde você vê a garagem aí, é o escritório da construtora. Ou seja, aqui são as duas casas modelos, mas vamos dar uma olhadinha aqui agora no condomínio. Gente, então você entra aqui na casa, você vai ter um open floor plan. Olha só, você tem aqui a sala de estar, logo atrás ali você vai ter a mesa de jantar. Vocês vão notar, gente, que essa casa tem muitas janelas, muita luminosidade, luz natural entrando na casa. Essa é uma casa de 190 metros quadrados, onde fica a sala de jantar, cozinha e o TV room aqui no primeiro andar. Uma coisa bem legal que eu gosto dessa casa é o fato da pier ter uma janela, onde você pode estar olhando o seu backyard. Inclusive, é uma janela que pode abrir, e se um dia você decidir colocar uma piscina na sua casa, você tem essa janela de acesso para passar comida e outras coisas mais. Mas olha só, o que você vê nessa casa, o que está incluso, tá? Está incluso uma coifa, o fogão, a máquina de lavar pratos. Você tem que comprar adicional a geladeira e a máquina de lavar e seca a roupa. Antes de eu ir no backyard, eu quero mostrar para vocês aqui, onde você vai ver que tem um lavabo, aqui logo no começo. E aqui fica a máquina de lavar e seca a roupa, ou seja, aqui é a lavanderia da casa. E vou mostrar também onde é a garagem. E é uma garagem espaçosa para dois carros aqui. Gente, agora vamos conhecer o segundo andar da casa, onde você tem três quartos, incluindo a suíte master, e tem a opção de fazer mais um quarto, que foi o caso dessa casa. Em vez de ter o loft, tem quatro quartos e dois banheiros no segundo andar. Bem, eu gosto de começar pela suíte master, que é o quarto do casal, onde vai ser o maior quarto, o maior banheiro e o maior closet. Conhecendo agora os outros três quartos, lembra que eu falei que aqui foi adicionado um outro quarto? Porque isso aqui não tinha essa parede. Então você tem a opção na construtora, gente, de você colocar uma parede aqui, virar o loft, que aqui seria o loft, adicionar um closet e aqui virou mais um quarto. Aí vem mais dois quartos aqui que estão até bem decorados. E aqui vai ter mais um quarto, todos os quartos são de bom tamanho, com muitas janelas, trazendo luminosidade aqui para casa. E também os closets. E esses três quartos, no caso aqui, vai ser compartilhado com este banheiro. Vim até o final do terreno para você ver o quanto é grande esse terreno. Se você quiser, você quer comprar essa casa para moradia sua, lembrando que não pode alugar para temporada, tá? Mas olha o tamanho do terreno e você pode colocar uma piscina aqui, ó. Gente, aqui no condomínio Miradela, o valor do condomínio mensal é de R$ 65 dólares por mês para as casas single family e tem uma piscina e um playground para as crianças. Também você vai comprar uma casa igual a essa, mais ou menos na faixa de R$ 375 mil. Olha só, nós temos quatro casas, eu anotei aqui no papel, nós temos quatro casas para vender agora, tá? Não tem o waiting list, ou seja, você não tem que esperar. Então as quatro casas são, temos uma terra de três quartos por R$ 349 mil, temos uma outra terra de quatro quartos por R$ 358 mil. Nós temos uma igual a essa, quatro quartos com upgrades e terreno por R$ 395 mil. E nós temos uma outra maior, uma casa de 240 metros quadrados, cinco quartos, por R$ 415 mil. Gente, esses valores já são valores com terreno e upgrades. Então se você está precisando de uma casa agora, para comprar agora, essas são as melhores opções, porque são casas que você vai fazer o fechamento em breve, em alguns meses. Porém, se você não tem pressa, tudo bem, nós temos as opções também. Você pode comprar casas como essa, para construir, onde você pode escolher o seu próprio upgrade da casa, escolher o seu terreno. E a duração, hoje em dia, são de nove meses para a casa ficar pronta. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta, dá um like. Meu nome é Mussi Tenório e eu ajudo você a realizar o seu sonho aqui na Flórida.